Acabou o amor, não minta pra mim, prefiro o fim do que amar pela metade Se acabou o amor, é melhor dizer, nem mesmo que custe a minha felicidade Fala galera, tamo chegando agora amanhã, atração confirmada de Jéssica e Jéssica Chama, costuma com nós, e aí gente, bora fazer mais uma moda aí pra vocês Faz o teste de forma, sai bebê, se der positivo eu caso com você, não precisa de DNA Bora mais uma gente, churrasco e viola no meio ou no fim de semana Chama, e se tiver brama gelada aí que nós derrama Chama, chama churrasco e viola no meio ou no fim de semana Chama, e se tiver brama gelada aí que nós derrama Chama! E aí gente, bora cantar mais uma música pra vocês Olha, a próxima música é É, a próxima música Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor de sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor de sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Não vem falar que é pra que da minha Estamos chegando agora, galera! A tração confirmada Jéssica, Sargin, Janete, Cristiano e Henrique e Juliano Chama! Agora bora cantar mais uma música pra vocês Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira dispersar como estou O meu coração E desfrega sem dar Mas Galera, agora estamos chegando amanhã mesmo É amanhã, é Agora bora cantar mais uma Nós vamos pensar em mais uma e vamos cantar Bora, bora partitoral, pau Melhor ser Vai Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Essa é dos meus idos Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Estamos chegando agora, é amanhã Agora bora cantar mais uma Todo mundo Todo mundo Para você se sentir orgulhoso Para fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo menos você Galera, pra quem não sabe Esse é nosso álbum completo Do álbum chama Nosso álbum completo Chama Agora bora que eu dou mais uma pra vocês É qual que é a próxima Esqueci a próxima A próxima é A próxima é A próxima é do Gustavo Lima É a próxima é do Gustavo Lima Lembrei Fala comigo Fala comigo Fala comigo Que ruim por favor Fala comigo Fala comigo Bebê Fala comigo Fala comigo Paga de moço Mas eu adoro Sérginho e Jéssica Proibido Fala comigo Fala comigo Fala comigo Fala comigo Fala comigo